Estima-se que no mundo cerca de 200 milhões de pessoas estejam fora do sistema de ensino e deste número, perto de 93% estejam na África Austral. Daí que esta sexta-feira, organizações da sociedade civil entregaram uma carta ao embaixador de Malawi de recomendação ao presidente da República do Malawi a levar o tema de desafios e financiamento ao setor da educação na Cimeira dos Chefes dos Estados da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral encontro a ter lugar na África do Sul no mês de agosto do corrente ano. Pessoas que estão fora do sistema de educação, são 203 milhões de pessoas que estão fora do sistema de educação ao nível da África Austral, ao nível do mundo. 93 milhões são da região austral. Quer dizer que é a região com péssimos indicadores de educação. É preciso que os líderes realmente sentem e repensem como é que podem melhorar as políticas nacionais para que nós possamos ter este desenvolvimento para o setor da educação. Está claro, até o embaixador também disse, que está claro e eles sabem que se nós quisermos desenvolver qualquer que seja o país, a educação é a chave. E o presidente de Mutarica, o embaixador, também voltou a refrisar esse ponto e nós acreditamos nisso como sociedade civil. Subscreveram a carta sobre mobilização dos recursos para o melhoramento do sistema do setor da educação, o movimento de educação para todos, a Ationeid, a rede africana de educação para todos, a campanha global de educação.